Levanta, levanta, não dormiu, toma banho de rio Bateu na janela, não dormiu, toma banho de rio Era manhã, era dia, se fosse noite Todo mundo sabia 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 Se via no seu semblante Pelo reflexo do retrovisor Que um dia era da casca E o outro do descascador Falando só nem se conhece Mas feliz ele parece Ainda vem se despedindo da flor Da flor Yee-oh Yee-ee-ee-ee-ah Yee-ee-ee-oh Era amanhã Era dia Se fosse noite Noite, 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 noite Todo mundo sabia Se fosse noite Todo mundo sabia Se fosse noite Todo mundo sabia Se fosse noite Todo mundo sabia Em cima daquelas tábuas A gente flutuava nesse rio negro Não era água salubre A água era doce e adoçou Quando o escuro renascesse Depois que o claro envelheceu A dama do sol se entregou E ela voltou Um abraço para os meninos que não vieram Cada um com a sua tarefa Beleza Levanta, levanta Não dormiu, toma banho de rio Bateu na janela Não dormiu, toma banho de rio